Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Doida, Deve e Eficiente. No episódio de hoje, a gente responde uma pergunta da galera. E a pergunta é o seguinte, como se tornar o profissional ou a profissional que qualquer empresa boa em tecnologia queira? Uma pergunta boa essa, né? Como você pode se tornar uma pessoa tão boa, mas tão boa, que qualquer empresa de tecnologia vai te querer? É um objetivo, a gente pode dizer, muito audacioso, né? Eu acho que eu não tenho a resposta certa pra isso, mas eu entendo que tenho coisas para contar do que eu fiz, não querendo dizer que alguma empresa muito boa queira me contratar, beleza? Inclusive, é citada na pergunta, né? Google, Facebook, Amazon, Netflix e coisas do gênero. Bom, eu vou contar o que eu acho sobre isso. O que eu já fiz para ser contratado, né? Acho que as duas empresas aí da minha vida foi a K-Elon e hoje a Azup, beleza? E aí eu vou deixar aqui as minhas impressões sobre isso e você ver se isso faz sentido pra você. Acho que a primeira coisa que é legal de contar, de falar sobre isso, é que querer ser contratado por alguma empresa é um, eu considero que é um ótimo objetivo pra você definir. Por que que é um ótimo objetivo? Porque quanto mais descontrolado é o seu objetivo, né? Quanto mais próximo de um desejo que não está sob as suas mãos, que não está sob o seu controle pra alcançar, é o que você quer buscar, mais desafiador ele é. Provavelmente, caso você entenda que tem as habilidades necessárias ou que você consiga construir as habilidades necessárias pra buscar aquilo, isso vai te fazer, né, colocar muita energia, direcionar o seu esforço, deixar de lado o que você entende que não é necessário naquele momento pra atingir aquele objetivo. Então, acho que antes de tudo, eu queria falar isso. Então, quando você coloca esse objetivo, é muito legal, né, porque você não tem controle pra ser contratado ou contratada, mas você tem controle sobre muitas coisas que você pode fazer pra maximizar a chance de você ser contratada ou contratado por algum lugar, né, porque importa o lugar, na verdade. Então, eu acho que agora eu vou focar nisso, né. O que será que a gente pode fazer pra maximizar as nossas chances de ser contratado ou contratada pra uma empresa que a gente considere legal, né. Então, o que é que está sob nosso controle? A primeira coisa que está sob nosso controle é entender sobre o lugar que você quer ir. Então, vamos supor, aqui eu posso falar uma grande besteira, porque eu não conheço dessas empresas internacionais qual que é o modelo específico de contratação. Então, eu acho que eu vou começar falando do que eu passei, porque eu acho que é uma história que é muito mais tangível aí. Eu trabalhei na Caelum e na Alura por 10 anos. E antes de trabalhar na Caelum e na Alura, eu fui aluno da Caelum, né, a primeira vez, talvez uns 3, 4 anos antes. Então, né, a Caelum fez 16 anos, se eu não me engano, esse ano, né, acho que 15 anos foi ano passado, 16 anos esse ano, enfim. E eu estudei lá, né, quando era uma salinha, quando quem dava aula ainda eram os dois fundadores, né, Paulo e Guilherme, fiz aula, tomei aula com os dois, né, tudo mais. E a partir daquele momento, eu comecei a acompanhar a Caelum, eu comecei a acompanhar o blog da Caelum, eu comecei a vir, eu vim em mais cursos da Caelum, eu vim em eventos da Caelum, tudo mais. E em determinado momento da minha vida, eu falei, eu quero trabalhar na Caelum. Assim como essa pessoa que mandou a pergunta, talvez queira trabalhar no Google, no Facebook ou algo do gênero. E aí, beleza, eu falei, então eu quero trabalhar na Caelum. Como é que eu faço pra trabalhar na Caelum? E aí, eu acho que, obviamente, eu tive ali uma sorte no meio do caminho, que eu li um texto de um cara, um norte-americano, que se chama Jay Fields, eu nem sei se ele ainda tá na vida de programador e tal, mas ele falou assim, né, como você pode construir o seu branding pessoal, né, a sua marca pessoal. E aí ele falou, crie um blog, contribui em projeto open source e faça palestra. E claramente, né, fazer a palestra que tá menos sob seu controle, naquela época eu não entendia isso, né. Mas pra minha sorte, eu falei, cara, fazer palestra, alguém tem que me querer fazendo palestra, né, então eu vou tirar isso da minha frente por enquanto, e eu vou fazer o que eu tenho controle. eu vou criar um blog e eu vou contribuir em algum projeto open source. E aí eu pensei, legal, né, o cara falou isso da marca pessoal, e eu quero trabalhar na Caelum. Então, Caelum, open source, achei um projeto da Caelum que chamava Stella, que era um projeto, né, que trabalhava com geração de boleto bancário, várias regras de negócio, especificamente do Brasil, né, validações de CPF, CNPJ, seguro, algum número de carteira de trabalho, quando seu nome era o nome do número, né, enfim. E aí eu tinha um boleto que eu tinha implementado em ASP, em ASP, do Banco Real. Sou velho, né, do Banco Real. E aí eu falei, aí eu entrei no Stella e falei, não tem boleto do Banco Real. Então é isso que eu vou fazer. Baixei o Stella, ainda era o SourceForge, naquela época, né, coisa velha mesmo. Baixei, implementei o código do, da geração do boleto do Banco Real, né, respeitando o que estava dentro do projeto open source em si. Criei os testes ali, né, não sei o que, eu fiz o que tinha que fazer, mandei, e aí aceitaram o meu patch. E aí eu comecei a colaborar, porque na hora que, ah, já lembrei, né, quando o texto falou assim, né, contribua no projeto open source, ele falou, mas não contribua porque você é altruísta, que você quer colaborar com o mundo, fazer coisa de graça. Contribua no projeto open source que está conectado com sua vida, né, ou com um projeto que você está utilizando, que usa aquele projeto open source, ou contribua porque você tem um objetivo em função daquele, eu tinha o objetivo de trabalhar na Caelo. Então, eu já conhecia muito da Caelo, que acho que é a primeira coisa importante, né, se você quer muito trabalhar na empresa, o básico é você conhecer muito daquela empresa, né, saber de tudo que ela faz, tudo que você puder, quem são os fundadores ou as fundadoras, quem são os funcionários, todos os funcionários que você puder encontrar, né, quais são os projetos, qual é o produto, como ela se posiciona no mundo, tudo isso é muito importante, primeira coisa é essa, obviamente faça isso. E aí a segunda coisa, eu fiz isso, né, fui contribuindo no projeto open source da Caelo, comecei a colaborar, 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 e virei comita, né, era oficial, se eu não me engano, eu fui o primeiro colaborador oficial de um projeto open source da Caelo, que não era funcionário da Caelo, fiquei mega feliz na época, foi uma empresa que eu mega admirava, né, e eu ainda admiro muito até hoje, sou apaixonado por ela. Aí depois disso eu falei, putz, então agora eu já colaborei, já conheço, conheço os donos, né, sei quem são os donos, falei, quero trabalhar lá, mas aí eu pensei, eu não vou mandar um e-mail, pra o lugar de aceita meu currículo, né, de vagas e não sei o que e tal, né, eu vou caçar o e-mail de alguém aqui, né, caçar o e-mail do dono da Caelo na época, né, ainda é o mesmo que é Paulo, né, Paulo e Guilherme são os dois homens, então eu caçar o e-mail de Paulo, mandei direto pra ele, e mandei na lata, falei, aí preparei um e-mail bonito, né, explicando pra ele o quanto eu admirava aquela empresa, e que eu queria trabalhar lá, e queria saber se tinha emprego, e aí ele me contou que tinha emprego, e eu quase caí da cadeira, na época, e foi animal, tudo mais, mas por que que eu contei isso, né, porque eu acho que é uma história verídica, porque quanto mais famosa é a empresa, tem mais gente querendo trabalhar lá, quanto, se tem um monte de gente querendo trabalhar no mesmo lugar que você quer, aí pouco importa se é a empresa internacional, se é a empresa nacional, por aí vai, se tem um monte de gente querendo trabalhar no mesmo lugar que você quer, como que você pode fazer, pra de um jeito honesto, né, sadio, legal, se diferenciar das outras pessoas, porque no final das contas, vai ter uma competição pela mesma vaga, e na hora da competição, você quer ganhar naquela vaga, então foi isso que eu fiz na Caelo, né, a minha tentativa foi essa, eu maximizei as coisas que eu tinha controle, então eu tinha controle de não mandar o e-mail pro mesmo lugar que todo mundo tava mandando, eu tinha controle de escrever um e-mail especial para aquela empresa, eu tive o controle de colaborar num projeto open source daquela empresa, eu tive o controle de criar um blog pra publicar, né, pra falar sobre as coisas que eu estava fazendo, então eu maximizei tudo que eu tinha controle em busca daquela vaga, porque não se engane, né, a dependência da empresa, buscar uma vaga vai ser um trabalho pra você, pra você conseguir aquela vaga, então é muito menos, é muito menos sobre como se tornar um profissional, a busca por uma vaga num lugar muito legal, né, se tornar um profissional de qualidade, ou uma profissional de qualidade, independe da empresa que você quer trabalhar, né, o que você precisa pensar é, qual é o nível de qualidade que aquele lugar precisa, então, acho que quando você olha pra essas empresas, pra essas grandes empresas de tecnologia fora do Brasil, Google, Facebook, Amazon, Netflix, ou qualquer uma dessas, elas em geral tem uma régua de contratação muito elevada, elas tem processos seletivos, que são, que são, varia, acho que ali o tamanho, eu não conheço em detalhes de todos, mas elas tem processos seletivos que são indigestos, né, você tem que passar por muitas etapas, falar com muitas pessoas diferentes, elas cobram conhecimentos, muitas vezes, pensando em computação, desenvolvimento de software, de algoritmo da sua parte, então, ela de vez em quando vai pedir pra você desenvolver um algoritmo, analisar, né, a complexidade do algoritmo que você implementou, se não tem um jeito mais performático de fazer aquele algoritmo, quer saber, né, qual que é a sua habilidade, muitas vezes, em análise de algoritmo mesmo, talvez você tenha que fazer algum tipo de desafio num quadro branco, com alguém te olhando, o que não é tão usual, né, a gente quase, a gente geralmente, num, num programa, num quadro branco, sem o auxílio, na ferramenta de busca, sem o auxílio do nosso computador, né, com alguém olhando, assim, a gente, né, como se tivesse um rolofote, então talvez, pra essas empresas, elas exigem habilidades que não são comumente praticadas, pelo menos na maioria, no dia a dia da maioria das pessoas, beleza, porque importa a universidade que você vem, né, porque geralmente ninguém tá muito nisso, então qual que é a minha sugestão, de novo, né, entenda esse jogo que você vai jogar e se prepare, então se você não faz algoritmo todo dia, não deixa pra fazer no dia da entrevista, se prepara antes, faz um monte de algoritmo antes, será que tem livro publicado sobre o processo seletivo desses lugares? Tem, né, um que eu não sei quais são os lugares que esse livro abrange, mas tem um que é famoso, né, que chama The Cracking the Code Interview, que fala um pouco, acho que, sobre o processo dessas empresas, né, sobre alguns desafios que são colocados e tal, então quanto mais você souber, melhor, será que você consegue achar, né, algum, então, será que você consegue achar pessoas dessas empresas no LinkedIn e perguntar pra elas, como é que você, olha, eu gostaria muito de trabalhar aí, como você acha que eu deveria me preparar? Você está sendo humilde o suficiente, né, se mostrando vulnerável o suficiente pra, pra falar pra pessoa, né, que você quer saber o melhor jeito de se preparar pra conseguir participar do processo seletivo daquela empresa, talvez isso funcione pra você conseguir passar, então acho que são essas duas coisas, primeiro, obviamente, né, você tem que ser a melhor versão de desenvolvedor, desenvolvedora, né, de engenheiro, de engenheira, de software que você possa ser, mas, qual que é, a melhor versão é um objetivo ruim, né, o que significa ser a sua melhor versão? O que é que você precisa fazer pra ser a sua melhor versão? Já falamos sobre muito sobre isso aqui no canal. Então, né, se você sabe que você quer trabalhar, por exemplo, daqui a três anos ou quatro anos na Netflix, vamos supor, o que é que a Netflix considera que é um excelente ou excelente engenheira? E aí você olha praquilo, se compara e fala, beleza, eu sei onde eu quero chegar. Agora, como que eu posso chegar lá? É muito mais fácil você pensar no como, uma vez que você sabe aonde você quer ir de fato. Beleza? Então, se prepare pra conseguir passar no processo no sentido técnico, obviamente, mas também entenda muito do contexto que você vai entrar, do processo seletivo que você vai participar, de como que você pode se diferenciar das outras pessoas ou pelo menos diminuir a sua concorrência pra maximizar a sua chance de realizar o seu sonho de entrar em uma dessas empresas que você potencialmente considere muito legal. Beleza? Acho que era isso que eu tinha pra falar, sobre essa pergunta que eu acho super interessante, isso já aconteceu, eu já estive desse lado, fazendo exatamente isso que eu tô contando pra vocês quando eu quis trabalhar na KL. Pra Zupi, obviamente, foi um novo momento na minha vida, eu já era mais reconhecido e tudo mais, e aí, eu tô começando a minha caminhada lá, tô amando também, beleza? beleza? Mas, por exemplo, uma coisa que talvez, é difícil saber, né? Mas esse canal do YouTube aqui que eu tenho, que eu tento dar essa tocada diferente, falar dos temas de maneira mais profunda, tudo mais, talvez tenha influenciado pra Zupi se interessar por mim, né? Por exemplo, eu acho que influenciou, eu pelo menos acho, né? Então, de novo, né? Aquele lance de você maximizar o que você pode fazer, o que tá sob seu controle, pra potencializar, pra aumentar as chances, né? De realizar o que não está sob seu controle. Eu acho que eu levo isso muito pra minha vida, né? É o jeito que eu defino objetivos, é dessa maneira que eu tô contando pra você. Quanto mais descontrolado o objetivo, e que eu entendo que eu tenho as habilidades pra chegar, né? Mais direcionamento aquilo me dá e eu consigo buscar aquilo ali. Então, acho que são essas duas coisas que eu tô pra falar pra você, basicamente, né? Se prepare tecnicamente, visando onde você quer chegar e se prepare para ser, para passar no processo seletivo. São duas, são duas linhas que andam em conjunto, são duas linhas que andam em paralelo, né? Aí, beleza? Eu espero que o vídeo tenha sido útil pra você. Se foi, você deixa o comentário aqui. Se não foi, se você não gostou do teu comentário construtivo, deixe aqui também, eu vou ter o maior prazer em responder. Lembra de proteger do coronavírus, fique em casa. Se você não ficar em casa, saia protegido, protegida, proteger a sua comunidade, vamos passar por isso junto. Era isso, muito obrigado, tchau!